Oi! Eu sou o Gabriel Jo, rodando do arroba hgtrd. E eu sou a Átria do arroba e eu, André Costa. No vídeo de hoje, eu recebo a minha irmã aqui no meu estúdio pra gente gravar um vídeo muito interessante. Basicamente, a gente vai dividir o estúdio no meio e a gente não vai poder se ver, vai ter uma parede bloqueada a gente aqui, né? Hoje ela vai recriar uma maquiagem minha que eu pedi que ela escolhesse antes que o vídeo começasse, eu ainda nem sei qual é. Inclusive, já pega aí, vamos mostrar pra eles e pra mim também, né? Olha só, a gente escolheu essa maquiagem aí, não sei se vai dar de pegar na câmera, então eu vou incluir aí na tela, em algum lugar. Basicamente, ela vai ter que fazer essa maquiagem apenas tendo instruções da minha voz. Eu não vou poder ver o que ela tá fazendo, ela não vai poder receber ajuda minha, não vou poder fazer nenhum ajuste, nenhuma correção, nada. Ela vai fazer a maquiagem dela sozinha e eu só vou ver o resultado no final. O que que tu achou dessa ideia? Vamos ver, né? Acho que dá. Ai, o áudio, né, menina? Então, se você quiser ver a minha irmã reproduzindo a maquiagem minha e quiser ver como é que vai sair, Já deixa o seu like aí embaixo, se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Lembrando que depois desse vídeo a gente vai gravar outro lá pro teu canal, né? Isso mesmo. E eu vou deixar o link aí na descrição pra depois que esse vídeo acabar vocês irem assistir o vídeo lá no canal dela. Se inscrever. Exatamente, se inscreve também. E claro, continue assistindo. Então, gente, eu tô com o meu computador aberto aqui na foto e a gente já pode começar, né, essa maquiagem, André? É, vamos lá. Tu já preparou tua pele antes de começar o vídeo? Já. Ah, então o primeiro passo é a base. Tu vai procurar uma base da Tracta, que ela é exatamente da tua cor. É a única da Tracta que tem aí, né? A primeira gaveta, que é onde eu gosto das bases e coisas. Achei, achei, achei. É da Tracta da topa preta, né? É. Tem uma Beauty Blender rosa, aí num apoio igual o que tu tem na tua casa, que é um douradinho. Achei também. Pois, então tu já pode começar a fazer tua base, tá? Ai, gente, que Deus quiser. Aonde? Ter água, nervoso. Ai, eu também vou tomar uma água, né, gente? Gente, lembrando que eu tô fazendo do jeito que eu faço, tá? Não sou profissional. Profissional é ele. Chique, né, menina? Não, eu. Tu ainda tá na base, né? Tô na base. Tá, foi chique. Quando tu terminar de espalhar ela, minha vida. Terminei aqui, Gabriel. Tá, agora tu vai pegar um corretivo. Tu vai procurar na primeira gaveta também, que é a gaveta que eu guardo as bases e corretivos juntos. E tem duas bases iguais da Mari Maria, que é uma base que eu não gosto como base, acho péssima. Mas como corretivo eu gosto. E eu acho que tu pode usar a mais escura, que eu acho que vai ficar legal em ti como corretivo. Achou? A da Mari Maria? Isso, tem duas iguais na primeira gaveta da torre esquerda. Tem duas iguais ali? Aham. Pois então tu vai dar mais escura. E vira embaixo. Eu acho que é nude o nome da mais escura. Exatamente. Pois então, tu vai aplicar ela abaixo dos olhos, fazendo aquele triangulozinho. Que a gente adora. Só? Não, tu também vai fazer um triangulo invertido na tua testa. Puxar um pouquinho pra ponte do nariz. Aí tu aplica um pouquinho no queixo. E se tu quiser na mandíbula. Geralmente eu faço, mas nem sempre eu faço quando eu maquio outras pessoas. Pronto. Agora eu vou bem esfumando, né? Isso, com a mesma Beauty Blender que tu aplicou a base. A base, sim. Prontinho. Tá, agora o próximo passo é o pó. Tá na segunda gaveta da torre esquerda. E tu vai escolher o pó que tu quiser. Eu gosto muito do da Playboy, eu gosto do da Boca Rosa. O da Playboy Translúcio, eu peguei. Eu sempre aplico com a esponja. E tu vai aplicando principalmente nos lugares em que tu aplica o corretivo. Pra dar aquele baking, né? Prontinho. Próximo passo que eu faria seria contorno. Primeiramente tu vai procurar nesse arroio de pincéis. Um pincel médio. Que ele é muito fofinho. Só que ele tem um corte em diagonal. Ai, meu Deus. São dois pincéis iguais. E eles são dourados. Dourados? Dourados. Sim. Tem um. Ah, achei. Achou? Uhum. E agora na segunda gaveta, da tua esquerda, que é a mesma que tu pegou o produto anterior. Ou tu vai procurar a palestinha de contorno da Boca Rosa. Ou então um produtinho da Bruna Tavares Redondo, o que tu preferir. Pra fazer o contorno do teu rosto, né? Vai dar a Boca Rosa. Tu vai contornar as maçãs do teu rosto, né? Abaixo delas pra dar uma definição. Aí tu vai contornar bem pouquinho a tua testa, porque diferente da minha. Tua testa pequena, a minha é enorme, né? Auge. Dá uma contornada na tua mandíbula, né? Uhum. A parte do nariz também, né? Isso. Aí tu pode ou apertar esse mesmo pincel, ou tu pode procurar um pincelzinho branco de dois lados. E aí tu vai usar o lado mais fofinho dele. Na verdade ele é um pincel pra olhos, mas eu gosto muito de fazer um contorno com ele, porque ele é menorzinho. Uma parte fofa, é? Isso. Geralmente eu faço o contorno do meu nariz com uma cor mais clarinha possível. Pronto. Volta na esponjinha e um pouquinho de pó, aquele mesmo pó que tu usou serve. E aí com a parte reta da esponjinha, tu vai pegar um pouquinho de pó e tu vai colocar ele ao lado do contorno do teu nariz, sabe? E também faz abaixo da mandíbula. Pra ela reforçada e marcar um pouquinho mais o osso. É, agora a esponjinha. Não. Esse pózinho aí tu pode deixar ele cozinhando um pouquinho, se tu quiser pra ele dar uma marcadinha a mais. Enquanto ele tá marcando, tu pode fazer o blush. Eu sei que tu não gosta muito de blush, mas na primeira torre do lado esquerdo, na terceira gaveta, acredito eu, eu guardo os meus blushes e iluminadores. Aí tu pode escolher algum blush aí que tu goste bastante. Geralmente tem uns da embalagem pretinha com a tampa transparente. Ele tem um tonzinho mais rosinha e eu acredito que foi ele que eu usei nesse dia. Pera, peguei iluminador e blush. Da Miss Rose. Pega dois iluminadores. Pega esse aí da Miss Rose, que ele é um dourado muito bonito. E pega um da Ruby Rose, que ele é branquinho. E atrás ele tá escrito o número 1. E se eu não me engano a cor é pretty. É, peguei. Dois chiques. Tu vai usar eles dois. Mas primeiro aplica o blush. Tu vai procurar um pincel do capo preto. Ele tem as cerdas redondas e provavelmente ele tá sujo de rosa em cima. Achei. É a minha cor de blush. Aplica acima do teu contorno, sabe? Eu acho o tipo de contorno blush e iluminação mais bonito é aquele que se imerge. Tá iluminador. O iluminador tu vai procurar um pincel leque do capo preto também e das cerdas brancas. Achou? Sim. Aí tu vai pegar esse iluminador da Miss Rose compacto primeiro porque como ele é dourado ele vai combinar mais com o subtom da tua pele. E aí tu vai aplicar ali os pontos altos do teu rosto. Que é a maçã do rosto, é o nariz, o arco do cupido. Eu gosto de iluminar o queixo, né? Nem todo mundo gosta. Mas enfim, o arco da sobrancelha também eu sempre ilumino. Pronto. Eu já posso tirar o excesso do pó também? Exatamente. Pode sim. Tu vai usar um pincel ou dourado ou preto, né? Redondo dourado. Que isso. Redondo grandão. Ah, redondo grandão. Meu Deus, eu tava todo errado. Enfim, é porque tem dois pincéis de pó aí. Caso tu tenha segurança assim e tal de fazer a sombra já diretona, tu pode passar uma camadinha de pó de novo abaixo dos teus olhos só por garantia. Qualquer pó? É, qualquer um. Pode até ser o da Playboy que tu já usou mesmo, sabe? Não se preocupa. Pronto, excelentíssima. É agora? Agora tu vai procurar na torre direita, na última gaveta, a quarta, uma paletinha quadrada, que é um quarteto de sombras da Ludurana, que tem várias sombras rosa. Encontrei. Tu vai procurar um tom de rosa que é um rosa bem forte, é como se fosse um neon quase, que ele provavelmente deve ter um buraquinho no meio. Tem. Pois então tu vai pegar ele e tu vai usar um pincel branco que tem dois lados, que inclusive eu acho que tu até usou ele pra fazer o contorno do nariz. Ele vai começar marcando na tua pálpebra devagarzinho, do canto interno do olho, bem na dobrinha da pálpebra, sabe? Aí tu vai fazendo um circulozinho até o final da tua pálpebra. Faz um circulozinho. De dentro pra fora então, né? Isso. Sim, ele vai dar essa circulação toda que ele tem. Já tá bem marcadinho? Tá, não. Meu pé tá, né? Então tá. Se tu quiser, tu pode fazer nos dois olhos ao mesmo tempo. Ah, então eu vou logo fazer no outro. Pois tá. Vai ficar mais fácil. É, eu também acho. Tá, agora que tu fez as marcações, tu vai virar o pincel ao contrário e com o lado mais fofo dele, em movimentos circulares suaves, tu vai esfumando desde o iniciozinho até pra fora, entendeu? Ah, desde o início do olho aqui, né? Isso. Vai esfumando em movimentos circulares suaves. Faz isso até tu chegar lá no final. Não esfuma o final ainda. Quando tu chegar lá, tu me pergunta o que é pra fazer. Sim, é. Quando chega naquela ponta, eu pergunto. Tu vai esfumar pra trás, puxando por cima da sobrancelha. Tu tem a foto aí de referência? Uhum. Aí tu pode puxar a pele do teu rosto, que nem eu tô fazendo aí na foto mesmo. E tu vem com um cantinho fofinho do pincel e simulou a linha suave, sabe? Não precisa nem botar pressão. Pronto. Tu tá vendo uma sombra que ela é meio roxa nessa paleta? Tu. Vai pegar um pouquinho dela e tu pode misturar ela com o rosa também. Tu pode, tipo, botar um pouquinho do pincel em um, um pouquinho do pincel em outro. O rosa que eu já usei. Isso, ele mesmo. Aí tu vai esfumar ela mais concentradinho no cantinho externo, sem puxar tanto, sabe? Aí depois, se tu quiser, tu tira o excesso de produto do pincel. E vai esfumando até ela fazer um blend bonito, sabe? Com o rosa. Ai, eu gosto que é do... Tomara que dê certo até o final. Amo. Pronto. Agora o que tu vai fazer é pegar um pincel língua de gato bem pequenininho que tem aí. Achei. Aí tu vai pegar um pouquinho de corretivo na ponta dele. Pode ser ou o da Mari ou então algum outro aí. O da Natura também é muito bom. O da Mari já tava aqui e já perdi. Chique. Então o que tu vai fazer é o seguinte. Tu vai marcar um corte na tua pálpebra. Tu vai começar primeiro pelo canto interno. Meu Deus, como assim? Tu vai estampar o corretivo como se fosse um semicírculo do canto interno do teu olho até mais ou menos a metade. Vai ficar meio esquisito, mas depois vai ficar bonito. Depois a gente vai cobrir isso aí. Da pontinha até no meio. Isso. Olha o que que tem agora. Já marcou nos dois. Sendo do meu. Então agora tu vai procurar um pincel parecido com esse aí. Pode abrir os olhos? Pode, ué. Você vai fazer maquiagem fechado. Fala. Tu vai procurar um pincel parecido com esse aí. E a primeira coisa que tu vai fazer é selar com o iluminador rosa. O da Rupro's que tu já usou na pele. Não é que você tá babado, hein? Se eu não vai errar. Bom, agora tu vai pegar o pincel que tu usou antes do que tu aplicou o rosa. Tu vai esfumando em diagonal pra dentro do cutting, entendeu? Pra gente fazer um degradê bem bonito. Pronto. Bom, seus olhos já estão praticamente prontos. Se tu quiser aplicar algum lápis de olho, geralmente eu uso o preto. Provavelmente tá na primeira gaveta da torre direita. Um da Louis Anse, que é babado. Ele pigmenta muito. Louis Anse, lápis delineador para olhos. Então é isso. Liga aí na linha da água. Agora, eu sinto muito, mas aí tu vai ter que procurar, porque eu não lembro onde tá. Tu vai ter que procurar um Curvex. Ah, tá aqui. Tu vai curvar os teus cílios, né? Superiores. Se quiser curvar os inferiores, também pode, mas eu nunca curvo. Pronto. Agora tu vai procurar uma máscara de cílios da Tracta, uma da embalagem preta e laranja. Tracta, preto com laranja, né? Isso, que é volume a longa, né? Aham. Agora tu vai aplicar todos os teus cílios superiores quanto os inferiores, com bastante cuidado. Tá. Ah, eu sempre gosto de passar bem, 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 pincelzinho, assim, Rachel. A linha d'água, né? É, não, de cima que eu tô falando. Ah, sim. Eu sinto que quando eu rolo esses postiços, ele não fica bonito se não tiver a brincadeira junto com ele. Pronto, terminei, passando de cima, passando de baixo. Então. Posso tirar o excesso do pó que eu botei embaixo dos óculos? Pode sim, com o pincel. Tava mais nem lembrando também. Ah, gente. Bom, tua pele e teus olhos estão praticamente prontos e falta é cílio. Tu vai colar cílio? Pode ser, né? Só que não sei calar cílio, não. Se tu quiser tentar, mesmo, né? Se colar, colou. Se não colar, a gente depois tu tira e continua making. Como eu sei que tu gosta de cílios mais naturais, né? Tu escolhe o que tu quiser. É porque tem uns que são bem grandes, ó. Eu gosto de um pouco assim, mais discreto. Isso. Eu peguei esses bem aqui do meio, eu achei mais discreto. Pois chique. Aí tu vai pegar o cílio e tu vai passar um pouquinho... Só na haste de plástico dele, sabe? Não passa nas cerdas do cílio. Se tu virar e ler ao contrário, tem exatamente o espacinho onde tu passa. Uma coisa que eu percebi é que tu coloca um cílio bem rente aos teus cílios naturais. Mas tu não conseguiu. Não ficou feio, mas não ficou perfeito igual tu faz. Por ser a primeira vez, eu acho que tá bom, né? Aham. Enfim, terminei. Ai, se não for, não tem problema não. Agora, tu tá com tudo pronto, né? Sim. Exceto os lábios. Batom, é que sem batom. Então, na segunda carpeta da torre direita, eu acho, tu vai encontrar todos os meus batons. Tá, achei. Eu não lembro exatamente qual foi o batom que eu usei, mas eu sei que tem dois batons iguais. Um é da Bruna Tavares, que é o Luciane. E o outro é o da Max Love, que eu só tenho um único batom da Max Love aí, que é um da tampa vermelha, eu acho. Aham. Então, eles dois são da mesma cor, mas eu sou seu usario da Max Love, já que tu não gosta do cheiro do da Bruna. Tá, peguei. Eu gosto do cheiro do da Bruna. Eu gosto de Babalu. Isso. Gente, o áudio que a gente tá perdendo é a eliminação da Yves no BBB hoje pra gravar esse vídeo. A gente não tá nem assistindo, mas eu já sei que a Yves saiu, gente. Ó, obrigação de vocês terem tirado a Yves. É, isso aí. Prontinho, Gabriel. Tá faltando o quê? Ah, sim, finalizador. Procura um spray preto da Ruby Rose, que é um fixador de maquiagem. Eu acho que tá na primeira gaveta da torre direita. Ah, sim. Aí tu passa ele a uns 15cm de distância do teu rosto, mais ou menos. Pode passar assim de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Sem concentrar muito em um lugar só. Depois que tiver passado o teu rosto inteiro, já tá ok. Tu acha que finalizou? Ah, querido. Tá, então agora eu vou dar um jeito de remover essa parede aqui e tentar não olhar pra ela. Ai, meu Deus. Te vira pra lá. Não sou nenhum Gabriel Jordan, né? Mas eu acho que dá pra tebrar um galho. Sim, eu vou puxar essa parede falsa aqui que eu improvisei pra eu não enxergar ela. E aí eu volto com o resultado pra ela virar pra mim e fazer surpresa. Se tu tiver com o espelho na tua frente, segura ele aí pra eu não ver também pelo espelho. Pronto, te vira pra frente da câmera. Um, dois, três... Um, dois, três e já. Meu Deus, ficou muito igual. Tu achou? Eu achei. Eu só achei assim que ficou um pouco grosso mesmo, com o negócio do retoque. A tua pele ficou muito boa. Só faltou dar uma esfumadinha a mais aqui no finalzinho. É. Mas eu achei que, que tu tava dizendo que tava fraco, eu achei que ficou bem que nem eu fiz. Um esfumado assim, externo, sabe? Uhum. Esse cílio aqui ficou muito bem colado. Esse aqui ficou um espacinho a mais. É que esse eu colei primeiro. Uhum. Tá vendo, gente? A prática leva à perfeição. Olha o que ela fez depois. Ficou melhor. Mas pra o primeiro cílio tá muito bem colado. Olha, com certeza eu digo pra vocês que o primeiro cílio que eu colei na vida não ficou tão bom assim. Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam da reprodução da Adria, da minha maquiagem. Eu gostei. Eu realmente aprovo. Não se esqueçam também que agora a gente vai gravar um outro vídeo lá pro canal da Adria, que é uma tag. Eu nunca. Isso, eu nunca. Eles são irmãos. Isso. E eu vou deixar o link pra o vídeo dela tanto no final desse vídeo aí nos cards interativos quanto aqui no link na descrição. Então não deixe de ir lá no canal dela, conferir e se inscrever. Considere também nos seguir nas nossas redes sociais. Eu sou a RobaHJTRD no Instagram, Twitter e TikTok. E eu sou a Roba e o Adria Costa nas mesmas plataformas. Exatamente. Então não deixe de conferir a gente lá que tem muito conteúdo bacana também. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos no finzinho do vídeo de hoje. Eu sou a Gabriel Jordan. E eu sou a Adria Costa. Muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho